Fala galerinha do YouTube, fala galerinha do YouTube Aqui quem fala é nada jogando com mais um vídeo de InfoSecondSan E que coisa que agora tem a pichação né O que que tá mais perto deixa eu vir aqui A câmera pra cá e a pichação aqui Levando a pichação mesmo O que vai fazer com que Pra fazer com que eu possa expandir meu Cabeças vão rolar e vamos correndo Agitei Ih, tá aqui Esqueci que é direcional Eu sempre esqueço dessa parte Essa parte do jogo é dinâmica Pronto Segunda parte Desseira Maneiro Cortando grama Ah, eles tentando pegar os gnome Que maneiro O velho correndo com cortando grama em cima dos gnome E eles se ajudando pra fugir Diferente Tem outro ponto ali Tem outro ponto ali de droga Opa, tranquilo Deu ruim Deu bugs Veja Veja Ah E E Ah não, eu tenho que botar aqui Ah, era o tal, tipo Esqueci É, ainda sou um condutor Ah, era o tal, tipo 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 Ah, isso, ficou bem melhor Eita Tudo destruído Mais outros estilhaços Beleza Tem alguma coisa aqui em cima Ah, aqui Ah, aqui é Ah, aqui é Ah, aqui é Tem mais algum aqui? Não, não é Ah, tá lá embaixo Apareceu lá em cima Ah, tá 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 limpando a cidade, tá? Ah, tá lá em cima Ah, tá limpando a cidade 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 Cadê o cara? 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 Cadê? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? uma nóis vamos chegar atrás de uma nóis Pô, ficou maneiro Torei o mundo um lugar um pouco melhor Valeirinho Beleza Vamos seguir o que tem aqui Tem uma missão de câmera Essa câmera secreta Ela mapeia aquele mar ali Adube escondeu uma câmera Nas proximidades De novo a transmissão dela Achei Achei Oh, isso aí Relax a boa e a 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